Oi pessoal que assina meu canal, tudo bom com vocês? Deixa eu falar, eu vi uma reportagem um tempo atrás de um repórter na Globo que estava no Japão e que tinha uma... tipo uma casinha onde vendia frutas, legumes e ele colocava, o pessoal ia, pegava as frutas e tal e colocava o dinheiro e não ficava ninguém no lugar pra receber eu moro nos Estados Unidos e passei aí na cidade de Dennis no estado de Massachusetts e encontrei a mesma situação olha aqui, está falando que vende manteiga, açúcar, milho, maçã e tem essa barraquinha aqui Ricardo, fala oi pro pessoal no meu canal oi, oi pessoal aí, está vendo, tem bastante fruta, legumes aqui e você vem, paga e coloca aqui na caixinha confiabilidade 100% Ricardo só aqui, hein só aqui então está jóia pessoal dá um like, assina meu canal compartilha obrigado beijo Brasil